E está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Muito bem, boa tarde minha Curitiba, boa tarde meu Paraná, boa tarde Brasil, boa tarde ao maior iogurte da América Latina, boa tarde aos mensageiros. Já estamos online para receber as suas mensagens, se você quiser participar ao vivo, o telefone do programa Cadeia Sem Censura, do Departamento de Jornalismo, já está no ar, 3039-4836. 3039-4836, 3039-4836. Você pode ligar de qualquer cidade do Brasil, se você tiver a coragem de fazer uma denúncia da sua cidade, do seu estado, se você não é covarde, não é canalha, não é vagaba, se você quiser participar. Nós estamos aqui para ouvir, se você não é netbook, se você não é outro book, o diabo que o carrega, nós estamos aqui para te ouvir. O telefone, se você não é ratazana também, entendeu? Então o telefone do Departamento de Jornalismo, para você entrar no ar, 3039-4836. 4836, 3039-4836, o código aqui do Paraná é 41. A operadora você escolhe, né? Que você é que vai pagar, não sou eu. O que mais aí? O iogurte não tem ninguém hoje, então, não sei se entrou, parece que ninguém está querendo participar mais do programa. Então vamos fazer um programa bem rapidinho, até as 15 para as 4 e tudo bem. Eu queria só pedir a opinião de várias pessoas que estão me ouvindo no Brasil, é claro. Onde eu fiquei sabendo que o meu programa é algo estarrecedor em termos de audiência em toda a nação brasileira. Em Curitiba é campeão de audiência e campeão de audiência em jornalismo em todo o Brasil, graças ao nosso iogurte, que é o melhor iogurte da América Latina, mas acho que nem todo mundo tem condições de acessar, de participar. E também graças aos mensageiros, transformaram. E ontem realmente encontrei com um jornalista, o Pedro Washington, que foi homem forte do governo Neibraga. E ele disse ao Iogurte, realmente o teu programa é algo estarrecedor, a audiência. E outro jornalista também, o... Gândido de Oliveira. Gândido de Oliveira, ele está em que rádio, ele... Está na Eldorado. Está na Eldorado. Ele também mandou um recado ao Iogurte, algo estarrecedor, a audiência da internet, do cadeia Web Rádio, do Cadeia Sem Censura. Onde a Patrícia Cavalar e a Gisele, e o Ricardo Alexandre também esteve ontem, lá em Almirante Tamandaré, para ouvir dois filhos das putas, dois canalhas. Se você tem uma irmã, tem uma filha, se você tem uma neta, preste atenção no que eu vou te contar, o pavor que deve ter passado a Ana Cláudia, nos momentos finais da sua vida. Os dois adolescentes que mataram a Ana Cláudia Caron, de 18 anos, aqui no meu Paraná, aqui na capital, em que o secretário de Segurança Pública, aqui do meu estado, disse que isso aí não é problema de falta de segurança, não. É falta de enfiar o pau no olho do meu cu, talvez seja isso a falta de segurança, enfiar o pau no olho do meu cu, entendeu? Eu não quero falar palavrão, mas tem hora que você tem que ser... Eu sou um idiota, eu tenho que dar a cabeçada na parede. Se não é falta de segurança, o que que é? Quer dizer, os bandidos andam a tor... Em tudo quanto é lugar, em São Paulo, no Rio, em Minas, em Florianópolis, em Joinville, nas praias do Paraná. Você quer comprar maconha, cocaína? O litoral do Paraná é um dos grandes fornecedores de drogas, tá? Você quer comprar maconha, cocaína? O porto de Itajaí, o porto de Paranaguá, o porto de Santos, são os grandes fornecedores de drogas também. Não venha me dizer que não é, porque é mesmo, tá? E se você não gostou, vá tomar no olho do teu cu, tá? Eu não gosto de traficante, eu quero que vá tudo a puta que eu pariu. Os dois adolescentes suspeitos de assassinar a Ana Cláudia, que estavam devendo para um traficante de drogas, e o traficante deu ordem, ó, você sequestra a quem for quer que seja, e me traga um carro, me traga isso, me traga grana. E esses dois filhos das putas, que são menores em cidade, e eu não vou dizer o nome deles, mas tem aí, parece que uma página na internet, eles entraram em contradição ontem, segundo a Patrícia, o Ricardo, que esteve lá, a Gisele, todo mundo, perante a meritíssima juíza doutora Josiane Ferreira Machado de Lima, lá no fórum, no Tribunal de Justiça de Almirante da Mandaré. Eles foram ouvidos ontem acompanhados dos pais e advogados. No final da sessão, a juíza conversou com a imprensa, mas não deu detalhes das oitivas, explicando que o caso corre em segredo de justiça. Quem falou sobre as contradições foi o defensor do adolescente de 15 anos, o doutor Luiz Cláudio Soarlas. Segundo ele, segundo o doutor Luiz Cláudio, que é advogado criminalista, boa tarde doutor Luiz Cláudio, segundo ele, o garoto afirmou que a escolha da vítima, a escolha da Ana Cláudia, estudante universitária, podia ser qualquer uma, podia ser até uma prostituta, uma garota de programa, poderia ser um travesti, poderia ser quem quer que seja, entendeu? Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. E a escolha da vítima foi aleatória, quer dizer, cada um escolhe quem nós vamos sequestrar aí. E a ideia do roubo foi conjunta com outro adolescente, com outro filho da puta. Pelo depoimento, a intenção dele era apenas praticar o assalto e liberar a vítima. O menor também contou que chegando no Matagal, agora presta bem atenção, no Matagal, no bairro Jardim Marrocos, aqui na capital, apenas o mais velho dos canalhas estuprou a Ana Cláudia. Mas estuprou com um revólver na boca da Ana Cláudia. Deixou a menina pelada. Imaginou o pavor desta menina. E dizendo, ó, faça tudo, não sei se ela falou, mas presumo, né? Não é se o estupro é inevitável, relaxe e goze, como diz aquela mulher de São Paulo. Não, mas aqui foi inevitável. Então, ele estuprou a Ana Cláudia. Quando ele estuprou, presta bem atenção, se tiver alguém com coragem de participar do meu programa, debater, porque eu não queria comentar mais esse assunto, o telefone é 3039-4836. Agora, eu não entendo, ela fugiu após o estupro. E na escuridão, o rapaz que praticou estupro, acabou dando um tiro na Ana Cláudia e matou a Ana Cláudia. E depois, colocar o fogo. Olha a barbárie. Olha o sofrimento desta menina. Olhe para a sua irmã. Pense na sua mãe. Pense numa neta que você tiver. Mesmo que você seja solteiro. Amanhã, você vai se casar. Você vai ter uma família. Pense se fosse a sua esposa, a sua namorada, pelada no matagal, sendo estuprada por um filho da puta, por um psicopata, drogado, chapado. Porque o viciado em drogas, ele é um psicopata. Ele pode matar o pai, pode matar a mãe, ele rouba tudo que tem dentro do lar, destrói a família inteira e manda todo mundo a puta que é o pariu. O cara vira um robô. O cara vira um robô. Quantos robôs nós temos nesse asfalto negro de violência que cruzam o Brasil de norte ao sul e de leste ao oeste? Quantos psicopatas agora estão cheirando cocaína? Estão, não chegaram em casa ainda? Chegam em casa, mandam a mãe calar a boca, mandam o pai calar a boca. Quantos pais que não andam armados esperando esses psicopatas chegaram em casa completamente chapados? Hoje o craque é a pior desgraça da humanidade. É pior do que uma herança nuclear. Agora imagine você, se fosse a sua filha, se fosse a sua namorada, sua esposa, sendo estuprada. Ela foi sequestrada no centro de Curitiba, ao lado do shopping Miller, um dos grandes shoppings da capital do Paraná. indo para uma academia. Ela estava de bem com a vida, de bem com a família. Uma família decente, honrada. Seja da classe média, classe alta, classe pobre. Morasse ela numa cabana ou num palácio. Ninguém tem o direito de ser filho da puta, de entrar dentro da tua casa, meter o revólver na tua boca, estuprar a tua mulher, estuprar a tua filha. Nenhum filho da puta tem esse direito. Agora a maioria que faz isso está chapado. Chapado. Chapado de craque. Chapado de cocaína. Agora, a maconha não faz isso. A maconha deixa o cara brocha. O pau não levanta. Não consegue trepar. Entendeu? Você que usa a maconha. Você pra mim vai ficar brocha mesmo. Entendeu? Brocha, brocha, brocha mesmo. Não vai trepar mais. Agora, imagine a Ana Cláudia, pelada, estuprada, sai correndo e pede, por favor, não me mate. E o cara dá um tiro na cara dela. Se não bastasse, ainda coloca um fogo na menina. Se não bastasse, eleva o carro da menina para o traficante. Ó, viemos pagar a dívida. O traficante, assistindo o programa do Accioli, assistindo o programa do Ricardo Chávio, do meu amigo aí que eu falei agora da Eldorado. Do Cândido de Oliveira. Do Cândido de Oliveira, do JP, de tantos outros companheiros, do Gilberto Ribeiro, da Difusora, de vários companheiros da imprensa. O traficante viu a cagada, foi na casa dos caras e falou, ó filha das putas. Vocês mataram a menina, estupraram, deram um tiro na menina, ainda botaram, ainda queimaram a menina e me traz o carro da menina aqui pra mim. É, 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 pra pagar a dívida das drogas. O traficante botou fogo no carro e telefonou pra polícia e entregou o filho das putas. Agora, o advogado, no final da sessão, a doutora Josiane Ferreira Machado de Lima, brilhante, magistrada, militíssima juíza de Almeida Tamandaré, Ela disse que não pode comentar nada porque o processo corre em segredo de justiça. A audiência aconteceu às portas fechadas. Eu só lamento que o pai da Ana Cláudia foi ao fórum, pediu para acompanhar o depoimento. Olha o sofrimento deste homem. Pela primeira vez ele ficou frente a frente com os acusados de matar. Não é acusados, eles mataram mesmo, entendeu? Ao sair meia hora antes da missa, do sétimo dia da filha, na igreja Santo Agostinho, no AU, o senhor Paulo Carrão não quis falar com a imprensa, não quis gravar aqui pra gente colocar aqui no microfone. Depois da audiência e da apresentação de ontem, o próximo passo deverá ser a audiência de instrução e julgamento que já deve ser proferida a sentença. O prazo é de quase cinco dias, a pena de no mais três anos ou até o réu completar 21 anos deverá ser o internamento e uma unidade sócio-educativa. Quer dizer, o cara tem 16 anos, mata uma menina, estupra, mata, põe fogo e vai pra uma unidade sócio-educativa. Vá pra puta que é o pariu. Vá tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o cara entra dentro da tua casa, come a tua bunda, come a vagina da tua mulher, come a genitália da tua filha, barbariza a sua casa, é menor de idade. Nos Estados Unidos, ele vai pra... Ele é crime de onda nos Estados Unidos, ele vai pro colo do capeta. Chupar o pau do capeta. Ele vai sentar com a bundinha no pintinho do colo do capeta. Agora aqui não. Aqui o cara pega a tua filha, estupra, mata, coloca fogo e vai para a humanidade. Unidade sócio-educativa. Sócio-educativa na puta que é o pariu. De onde vai sair duas vezes mais bandidos? Vai sair duas vezes mais bandidos. Entendeu? A penitenciária brasileira. São elefantes brancos. Eu me lembro quando eu era deputado, nesses 20 anos que eu fiquei, eu quis construir a penitenciária do campo. Chegamos até, eu tive uma audiência na época, comecei a briga com o governador Álvaro Dias, depois veio o Requião, parei, depois veio o Jaime Lerner, continuei, que o Requião não ouve deputado. Ele é o dono do mundo, ele é Deus, ele é o Hugo Chaves do Paraná. Então, eu também não tenho nada contra ele, não me deve nada, também não devo nada a ele. Entendeu? Ele que tome conta do Paraná, que eu tomo conta do meu programa. Agora, veja bem, a penitenciária do campo, eu queria fazer numa zona rural, toda cercada, murada, mas com oficinas profissionalizantes, entendeu? Marcenaria, carpintaria, fazer cadeira, fazer mesa, gráfica, tudo. Tive uma reunião no Hotel Borbom, sabe com quem? Com o embaixador dos Estados Unidos, em Brasília, pedi a ele, ele falou ao Borguete, se você conseguir que o governo dê a área, nós temos condições de conseguir organizar, não governamentais dos Estados Unidos, que possam ajudar, inclusive, a colocar ambulância. Eu fui o único deputado do Brasil, que eu consegui, da embaixada americana, uma ambulância. Sabe com quem? Com o deputado Luciano Pisato. Foi o melhor deputado que o Paraná deu a Brasília e perdeu a eleição agora, porque ninguém quer deputado como o Luciano Pisato, como o grande deputado Antônio Eno. Quem que conseguia as pomadas para as minhas crianças com câncer na Assembleia? Deputado Antônio Eno, que era... entrado em contato com a embaixada de Cuba. Cuba fabrica hoje uma pomada que pode salvar o câncer de pele, pissoríase, que no inverno vai quebrando, vai rachando a pele e vai sangrando. Com essa pomada, eu ajudei com a ajuda do deputado, o ex-deputado Luciano Pisato, do ex-deputado Luciano Pisato e do ex-deputado Antônio Eno, que a saí traiu o deputado Antônio Eno. A colônia japonesa traiu o deputado Antônio Eno, um dos maiores embaixadores do Brasil em Japão. Aí eu pedi uma audiência com o embaixador dos Estados Unidos e pedi para ele que me trouxesse uma ambulância. Fui na Chevrolet do Brasil, consegui aquela caravan e consegui no Hotel Bourbon, aqui num café da manhã, consegui no café da manhã, que a embaixada americana me montasse a ambulância. E a minha ambulância corria o Paraná e o Brasil inteiro, não é, Ricardo? É verdade, internamentos, assistentes e remoções. Eu fui o único deputado que tive uma ambulância, que eu consegui, com a ajuda, com a minha vontade política, com o ex-deputado Luciano Pisato, com o ex-deputado Antônio Eno. A ambulância é essa que servia até como carro fúnebre, né? Olha, olha, aquela ambulância, ela era rica, essa ambulância foi até Rondônia, terra do meu querido... Itadeu Itajubá. Itadeu Itajubá. Corriu o Brasil inteiro essa ambulância. Ia pra Joinville, Santa Catarina, ia pra São Paulo, ia pro Rio, ia pra tudo quanto é lugar. Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o nome da empresária carioca, que é uma empresária no Rio de Janeiro, se ela souber que eu tô na internet, eu tinha certeza que ela vinha aqui me ver e patrocinava o meu programa. Que ela patrocinou o meu programa e me ajudava muito na CNT e também na Rede Record, quando estive na Rede Record. Essa mulher me mandou uma van carregada de medicamentos para a minha farmácia na Assembleia, veio do Rio de Janeiro, amostras grátis. E alguns medicamentos que eu pedia. Então hoje, eu não posso concordar. Se você te... Os elefantes brancos que estão aí, abarrotados e presos, é a universidade do crime. Entendeu? Se você... Se na época, com todo o respeito que eu tenho ao ex-governador Jair Milher, governador, o senhor disse que eu sonhava alto demais. Almorguete, você sonha alto demais. Isso aqui não é os Estados Unidos. Agora eu compreendo o que o Faustão disse no sepultamento da minha querida Nair Belo. Isso aqui é um país de um outro mundo. Não sei que mundo que é. Porque você dá ideias. Você tem vontade política de trabalhar e leva no cu. E leva no cu. E fica aí. Essa falta de segurança. E veio o secretário de segurança dizer pra mim que não foi falta de segurança. Falta do quê? Falta de peidar pela boca? De cagar pela boca? Enquanto uma jovem é sequestrada, deixou ela pelada, estuprada, será que ela estava morta antes de colocar fogo? Essa é uma das perguntas que se fazem. Pelo amor de Deus. Inclusive o Instituto de Criminalística está fazendo exames para descobrir se realmente ela já estava morta ou não quando houve o ateamento do fogo no corpo dessa jovem. Agora um fato que chama muita atenção, Almorguete, é o fato... Eu estou revoltado com esse crime, viu? É o fato realmente da idade do rapaz, né? Ter completado 18 anos no dia em que foi preso, quatro dias antes aconteceu o crime e a justiça entender que ele tem que pagar com um menor de idade. Pagar de que forma? Vai ficar no mínimo, no mínimo, seis meses, no máximo, dois anos nesta unidade sócio-educativa e desta forma vai voltar para as ruas para praticar outros crimes. Porque veja bem, a partir do momento que ele ingressa dentro de uma casa prisional, ele não tem o que fazer lá. Aí ele fica com a mente vazia. Como dizia e diz o Almorguete, a mente vazia é a oficina do capeta. Não é verdade? Vai criar dentro da cabeça novos planos, novos projetos de crime e vai sair mais criminoso do que entrou. A cabeça vazia é a oficina do diabo. se você ficar em casa o dia inteiro, você fica pensando que a tua mulher está te traindo, você fica pensando que a tua mulher está dando a xoxota para o outro, você fica pensando em matar, você fica pensando em roubar, aplicar golpes, você fica aplicar golpes, roubar caixa eletrônico, né, Ricardo? É. Com caia, como se chama aqueles negócios? Com pé de cabra. É. Eu só queria fazer uma pergunta também, que eu já estou com o saco cheio. quem foi a madame que levou um cacete ontem no estacionamento de um shopping center da elite dominante aqui na capital? O marido chegou, encheu ela de porrada, o segurança foi até lá, ele mandou o segurança calar a boca, deu uma grana por segurança, pegou a mulher, enfiou dentro do carro, o motorista dele seguiu, e ninguém deu queixa na polícia. Mas, o segurança sabe, aliás, os seguranças, gente que tem dinheiro, não vai pra cadeia, não ganha demanda, pobre é que não ganha demanda, e rico não vai pra cadeia, só queria saber isso, tá? Por favor, se alguém quiser ligar aí, me dá o nome da madame, e do empresário da elite dominante, que aparece nas colunas sociais, aí, ó, 3039-4836, eu sei que ninguém vai ligar, porque ninguém tem cu pra falar, tá? Agora, a verdade é essa, e teve uma carga roubada, quero mandar um abraço, antes de eu continuar aqui, eu quero falar também, quero quebrar o cu de um cara aqui agora, quero mandar um abraço para o Bruno Morrison, um beijo na sua alma, também, eu esqueci de você ontem, um beijo para a sua família, é... é... São Paulo, dois deles foram carbonizados, e o terceiro detento, que teve queimaduras de terceiro grau em 95% do corpo, morreu por volta das 12 horas, o trio escavava um túnel de cerca de 4 metros de comprimento, e 40 centímetros de diâmetro, na ala B do hospital, quando houve uma explosão, por volta das 2 horas, bombeiros afirmaram que a explosão pode ter sido causada por um vazamento de gás, um dos presos teria acendido um cigarro, um fósforo, e provocado o acidente, técnicos da Congas, Companhia de Gás de São Paulo, foram chamados para verificar se houve mesmo um vazamento, segundo a companhia, nada foi constatado, uma perícia realizada pela polícia civil, deverá apontar as causas do acidente, agora, veja bem, os presos estavam cavando um túnel para fugir, agora uma coisa que eu estou filho da puta da cara, o cara que ajudou a comprar a gasolina para matar, o meu companheiro de imprensa, que eu não conhecia, o Tim Lopes, da Rede Globo, não é porque é da Rede Globo, pode ser de qualquer rádio, acabou, é da minha raça, é carrapicho como eu, eu sou carrapicho de polícia, carrapicho de política, então, matar o carrapicho, esse é o nosso nome, do outro lado da meia-noite, cuidado para vir no carrapicho ali, porque nós grudamos mesmo para trás da notícia, esse é o verdadeiro jornalismo, então, eu como carrapicho, eu estou mordido e filho da puta da minha cara, porque eu não posso entender, Ricardo, o cara ajudou a matar o Tim Lopes, repórter da Rede Globo de televisão, e ontem, essa semana, ele cumpriu cinco anos de cadeia, e deram liberdade para ele sair no final de semana, agora, para visitar a família, o filho da puta sumiu, chamado indulto, não, deram lá, não sei o que, não foi indulto, uma portaria, uma portaria para ele visitar a família, para dar uma trepadinha em casa, lá e vai e voltar, filho da puta sumiu, quer dizer, então você não entende mais merda nenhuma, né, é, tem uma outra pessoa aqui, ó, Morghetti, eu já vi o perfil, viu, o Ivan Pavão, eu já vi o perfil desse filho das putas, já comentei aqui, são tudo bandido, são tudo psicopata, é, vamos para a outra aqui, que eu queria, Messi, o filho da puta do promotor que matou um e feriu o outro, foi mantido como promotor aqui em São Paulo, e ainda vai ser julgado como se estivesse defendendo, defendendo, capaz e nem ficar na cadeia, é isso aí, né, o Houston, eu vou fazer o que, são as leis, né, a Risky está toda com você, um beijo na alma da Nandinha e Cristo de Curitiba, o que é a Risky, Christopher, um beijo na alma, Curitiba está comigo, Diogo abandonou a conversa, primeiro você vê, ok, está abandonado, está abandonado, muito bem, Alborga, manda, é, um beijo na alma de todo mundo, da turma, um B, da faculdade, de contabilidade, do Anchieta, de Jundiaí, São Paulo, boa tarde São Paulo, boa tarde Jundiaí, que falta de respeito com o pessoal do MSN, abraços, Fabiano Brasil, Alphaville, São Paulo, Fabiano, um beijo na sua alma, aqui ninguém falou nada, Rafael, Jaruga, Della Bianca, Curitiba, Mestre, nós adoramos você, fique até as 17 horas, por favor, um beijo na sua alma, boa tarde Mestre, você tem que ver a situação da Lazarenta, da Suzane, vão, fia da puta, ela foi solta, um beijo na sua alma, Caio Moretti, não, não foi solta ainda não, tá, é, é, tem aqui uma pessoa, que não fala, é, mestre, o Andrei, ok, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, é, outra coisa também, deixa eu falar aqui, é, 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 porra, como não tem ninguém, somos de 150 aqui no iogurte, porra, assim, falando que não tem ninguém, estamos sendo esprezarados, vai a merda, ok, muito obrigado, daqui a pouco eu vou cagar, vai a merda você, você não é obrigado a ficar aí também, e a história do promotor que matou o rapaz no litoral paulista, foi absolvido e continuava recebendo 10 mil reais, tudo bem, grande abraço, obrigado, Fernando Binicaz, faça uma análise, todas as informações e fique mais indignado ainda, mestre, moro aqui em São Paulo, e um dia quero participar ao vivo do seu programa, um beijo, Fernando Binicaz, telefone é 3039-4836, ok, é, Alborguete, aqui é o Augusto de Libera São Paulo, e quero parabenizar pelo programa, que é realmente um dos maiores e melhores da internet mundial, que peço por favor, pedir em rede nacional, para que o canon da Tronet, explique a todos nós essa história do pé de manga, abraço na tua alma, é, vai no iogurte, e antes de você colocar no iogurte, é, tem uma, uma bronca aqui feia, de um vagabundo, ele, é, é o mesmo caso, um bocadinho diferente, é, o, o, o Boêmio, eu, eu, eu li os perfis dos, dos canárias que mataram o Ana Cláudia, viu, tá, é, o Jaque, ele foi solto porque a defensoria pública, julgou o acto a ser posto de volta à sociedade, vai a merda, é isso mesmo, é, Lula de novo na bunda do povo, o Andrei, a merda, porra, antes que me esqueça, Carol, Lucas, ah, não sei o que, pode crer, tal, porra, o mestre não tá lendo mais o iogurte, porra, é o Serjão, tá ok, é, deixa eu ver antes, engana, engana, Zé de Seu peidou pra Muzenga, perfil dos Lazarenos, o Boêmio, a Jane, reeleição, é, Lula de novo na bunda do povo, Carol, então não fez diferença, uma hora ou outra iriam morrer, tá, Ness, olha só, essa eu mandei para o senhor, o promotor, ok, Jean Carlo, muito obrigado, eu, eu, eu já tinha lido a sua matéria, ok, já, já eu vou no mensagem, vamos lá pro iogurte aqui, por favor, é, Rafael, três presos, você pulou, Rafael, isso aqui eu já li, Ness, vai pra puta que eu pariu, Ministério Público, pode, resultado, é isso aí, Guilherme, eu já falei do promotor, a tua matéria é grande, é, o Ministério Público decidiu que o acusado de assassinato pode ser promotor, então, eu, eu não entendo, sabe, hoje, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi a sua matéria, eu até liguei para um advogado, o doutor Cláudio Daledoni Júnior, preciso ligar até para o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, também um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, para saber como é que funciona esse caso, para eu poder comentar, quer dizer, o cara estuda direitos, forma promotor, pode matar quem quiser, né, pode matar quem quiser, Fabrício, a Carol, o Gustavo, o Boêmio, vamos lá, a Jane, o Giancarlo, o Jaque, tá, vamos lá, a Jane, o Andrei, ok, é, é, quem mais, Carol, já falei, o Sérgio, já falei, é, tá, é, Didi Marcos, Campana Dalborga, muito obrigado, Didi Marcos, um beijo na sua alma, querido, Andrei, valeu mestre, um grande dia, ameaça ao Brasil pelo senhor, um beijo na sua alma, ok, Andrei, um beijo na sua alma também, Guilherme, mestre, ainda irei lhe conhecer pessoalmente, eu e meu primo Rodrigo, vamos ao Paranã, ok, vem aqui, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muita, muito para contar, dizer que me fudi, e que na vida a gente tem que entender, que o povo nasce para sofrer, enquanto o PT só sorri, poema, o Edson, Edson, na verdade é uma composição da música do Tim Maia, do Tim Maia, Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muita para contar, dizer que me fudi, e na vida a gente tem que entender, que o povo nasce para sofrer, enquanto o PT só rir, um beijo na alma, Edson, mestre aqui, DJ, mestre, manda um abraço, amigo, beijo na sua alma, jornalista Guilherme, tolerância zero, abraço maluco, Guilherme, o telefone está no ar, viu, ministro da morte, vai a merda, CPMF é da saúde, abraço, um beijo, Jonathan, eu não acho porra nenhuma, viu, bicho, não quer nem me meter mais nessa merda aí não, Jane, SUS, Jane, tudo foi criado para a saúde, né, aumenta o salário do dentista desse Brasil, porra, que estou bem, Por falar em aumento de salário, Algorget, vale a pena que a gente enaltecer aí, a brilhante decisão do prefeito Beto Richa, que elevou o salário do funcionalismo municipal, de 380 a 510 reais, só que está tendo uma passeata, hoje o Paraná está parado, né, os professores querem ir para o palco, o governador dos 10 mil votos, salário congelado, porra, estou falando à vontade, estou flodando à vontade, mestre, faz uma propaganda aí da comunidade, Culargon, que tem pouca gente, abraço mestre, Gabriel Biagi, Edson M, chegou a turma do Dirceu, todo mundo rouba, mas ninguém sabe de nada, ai ai, ninguém sabe de nada, nós é que travanos, e eles só na balada, eles roubam sem compromisso, com o meu dinheiro, gastam no que não preciso, enquanto houver PT, e onde houver Dirceu, o povo com essa turma, toda se fodeu, muito bom, Edson, vamos lá, para outra aí, deixa eu falar o nome, toda a galera que está aí, senão daqui a pouco eles me dão porrada, o Borgheda, sua opinião, qual a diferença de socialismo e comunismo, tudo é a mesma merda, também mestre com, com cruzezerência, abrindo o iogur, não, tem o socialismo democrata, né, tem o socialismo cristão, esse aí eu até concordo, tá, Chine, Messi, é, abrindo o culto com essa rapaziada, tem que dar pouca gente mesmo, e Chine, também Messi, tem um cruzeirense, abrindo um orcute, com essa raposinha aí, tem que dar pouca gente mesmo, não entendi, ele tirou o sarro do cara do cruzeiro, a raposa é o símbolo do cruzeiro, a mascota do cruzeiro, e o cara colocou uma raposinha ali no lugar da foto, ali, é o Thiago Lousada esse daí, é o Thiago Lousada, é o Thiago Lousada, Alborguete, sua audiência no Rio de Janeiro é enorme, um beijo, Johnny, Felipe, canta aí do Alborico, o Lula roubou o pau na casa do Desceu, o Lula roubou o pau na casa do Desceu, tal, tal, ok, Felipe, SUS, aumenta o salário de DJ Marcos Campana, Giancarlo, Aline, mestre, Aline tá falando comigo aqui, tendência era maciar para Desceu, que? mestre, tendência era maciar para o ministro José Dirceu, diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski afirma que a imprensa acuou o Supremo no julgamento do Mensalão, todo mundo votou com a faca no pescoço, declara o autor do único voto contra a imputação do crime de quadrilha aos petiças, Vera Magalhães do Painel em Brasília, em conversa telefônica na noite de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo reclamou de suposta interferência, ah, porra, que interferência da imprensa, os caras assaltaram a nação brasileira, roubaram, meteram a mão, o que que eles são? eu dou mais valor a um bandido que tá dentro da cadeia, tá vendo? que rouba aí qualquer coisa do que esta quadrilha comandada pelo PT em Brasília, e nós da imprensa que somos culpado de eles assaltarem a bandeira do meu país? Caralho! É! Ação penal contra os 40 gozados de envolvimento Mensalão, a imprensa acuou o Supremo, avaliou o Lewandowski para o interlocutor de nome Marcelo, todo mundo votou com a faca no pescoço, ainda segundo ele a tendência era maciar para o Zé Dirceu, é lógico, é ladrão, é do PT, roubava ao lado da sala do Lula lá, né? Amaciar o homem tá arquibilionário, era o chefe da quadrilha que assaltou o meu país, me processe, puta que eu pariu, ou enfia o dedo no meu cu! Lewandowski foi o único a dirigir do relator Joaquim Barbosa, admiro-se, doutor ministro, quanto a imputação do crime de formação de quadrilha para o ex-ministro da Casa Civil, deputado Cassato Zé Dirceu, descrito na denúncia do procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza, como chefe da organização, e era chefe, era bandido, e é... tá faltando um alibabá, de 40 pessoas envolvidas, de alguma forma, no escano. O telefonema de cerca de 10 minutos, inteiramente subiado pela Folha, pela Folha de São Paulo, ocorreu por falta das 21h35, quer dizer, um ministro agredindo o próprio Supremo. Que barbaridade! Lewandowski já estava acompanhado no recém-inaugurado Spanty Wine Story Piantela, na Asa Sul de Brasília. E eu nem passar na feira num restaurante desse, eu não passo. Apesar de ocupar uma mesa na parte interna do restaurante, o ministro preferiu falar ao celular, caminhando pelo jardim externo, que fica na parte de trás do estabelecimento, onde existem algumas mesas. Entre elas, a ocupada pelo repórter da Folha, a menos de 5 metros, de Lewandowski. O repórter da Folha de São Paulo estava seguindo, estava seguindo todo mundo. A menção à imprensa se deve à divulgação na semana passada pelo jornal O Globo do conteúdo de trocas e mensagens instantâneas pelo computador entre ministro do Supremo, sobretudo em uma conversa com o próprio Lewandowski e a colega Carmen Lúcia. Puta que eu pariu! Ministro Lewandowski, o senhor, pelo amor de Deus, quer dizer que o esquema, se os grandes jornais brasileiros, Jornal do Brasil, Estadão de São Paulo, Gazeta do Povo, Folha de Londrina, o Jornal de Minas Gerais, os jornais de Santa Catarina, do Brasil inteiro, porra! Se nós não cobrássemos, vocês não iam processar o ladrão José de Orceu, acusado como mentor da quadrilha. E o Alibabá? Né? Olha, quem me mandou a matéria aqui foi a... Deixa eu ver aqui a Aline. Obrigado! Muito obrigado! Beijo na alma de vocês, sua família. Mestre Dalborgeticida, inseticida dos pilantras, traficantes, caloteiros, isonestos, bandidos, ladrões, marginais, corruptos, larapos, sem vergonhas, tudo de ruim para esse estilo das putas. Cadeia neles! Porra, vá a merda! Qual a diferença? No socialismo, todo mundo come, e comunismo, só um come. É verdade, viu, Clark? No socialismo, todo mundo come, e no comunismo, só! Stalin, Hitler, o que mais tem aí? Um bando de cochichudo aí. Vai, 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 deixa essa porra pra lá. Vamos lá. É... Acabei de receber... Nós adoramos, um beijo na sua alma. Mestre, tal, Carol, Mestre, valeu pelo beijo, Mestre, um beijo na sua alma. Saúde, Jane, tem nego morrendo nos postos de saúde, e nego enchendo o rabo de dinheiro, em Brasília, e vai à merda, país do capeta. É... Parabéns à polícia espartana. Polícia fecha a refinaria de cocaína na Rocinha, do Rio de Janeiro. Aprende 50 e 70 quilos de maconha. Caveirão e helicóptero dão apoio às equipes. A polícia encontrou e fechou uma refinaria de cocaína. Olha só, bicho! Puta que pariu! A polícia encontrou o repórter Guilherme. A polícia encontrou e fechou uma refe do iogurte. A polícia encontrou e fechou uma refinaria de cocaína no alto da favela da Rocinha, num local conhecido como Cachopa. A quantidade de produção da refinaria gera controvérsia. De acordo com Carlos Alberto de Oliveira, delegado do Adrai, Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, a refinaria tinha capacidade de refinar até 250 quilos de pó a cada 10 dias. Já o delegado, doutor Alan Turnovski, da Delegacia de Polícia Especializada, que coordenou a ação, acredita que o volume produzido chega a meia tonelada por mês. A pasta básica era da Colômbia e da Bolívia. Da Rocinha, a droga era distribuída para outros pontos de venda, como o conjunto da Maré, Bom Sucesso, Morro dos Macacos, Vila Isabel e São Carlos Estácio. Olha, eu quero parabenizar a polícia espartana do Rio de Janeiro. A polícia espartana e brasileira que é a polícia federal. Traficante bom é traficante morto! Quero que vá pra puta que eu pariu esses canalhas. Quem que não gostou, leva pra casa, cara. Põe pra dormir, pra trepar com a tua mulher. Ou manda a tua filha dar pra ele. Recebi uma música nova aqui, ó. Tá, um momentinho só, por favor. Continuação, Alborguete. Nos diálogos, os dois partilhavam dúvidas e opiniões a respeito do julgamento, especulavam sobre o voto de colegas e aludiam a um suposto acordo envolvendo a aposentadoria do ex-ministro Sepúlveda Pertence e a nomeação que veio a se confirmar de Carlos Alberto Direito para seu lugar. Lewandowski chegou a relacionar o suposto acordo ao resultado do julgamento. Puta, isso aí vai... Isso aí... Vai dar merda. Isso aí vai dar merda no Supremo. Quer dizer, um próprio ministro tá derrubando o Supremo Tribunal Federal? Que que é isso, gente? Ô, ministro, como é que fica os valorosos ministros do Supremo? Se o senhor não quisesse votar, não votasse. Se o senhor tem acerto com o PT, é problema de vossa excelência, miletíssimo. Agora, jogar nama no Supremo Tribunal Federal? Pelo amor de Deus, a Folha de São Paulo hoje tá na mão de... Hoje vai dar cagada. A TV Justiça pra ver o que vai acontecer. Ontem, na conversa de cerca de 10 minutos com o Martelo, opinou que a decisão da corte poderia ter sido diferente, não fosse a posição dos diálogos. Você não tenha dúvida. Repetiu, em seguida, as ocasiões da conversa, o fato de os 40 denunciados pelo procurador-geral terem virado réu das ação penal e o dilatado placar a favor do recebimento da denúncia em casos como o de Dirceu, de integrantes da CUP do PT, surpreenderam advogados de defesa e o governo. Então, tava todo mundo acertado, segundo o senhor. Na avessa do início dos trabalhos, os ministros tinham feito uma reunião para trocar impressões sobre o julgamento, inédito pelo número de denunciados e pela importância política do caso. Em seu voto divergente no caso de Dirceu, Lewandowski disse que não ficou suficientemente comprovada a formação de quadrilha. Não! Não! O quê? Era uma quadrilhinha no que diz respeito ao ex-ministro. Não, ele é um santo. Ele é um santo. Está se potencializando o cargo ocupado por Dirceu exatamente para se imputar a ele a formação da quadrilha. Não é bem ele, não. Então, Henrique Ricardo Lewandowski, 58, foi o quinto ministro supremo nomeado por Lula em fevereiro do ano passado para o lugar de Carlos Zeloso. Antes era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. No geral, o ministro foi o que mais divergiu do voto de Barbosa. Doze ocasiões. Além de não acolher a denúncia contra Dirceu por formação de quadrilha, também se opôs ao enquadramento do deputado José Geruíno nesse crime que foi acompanhado por Eros Grau. Então, vocês estavam acertados com o Lula. Está na cara. Essa denúncia que a Aline está me mandando aqui... A intenção era não fazer o que foi feito. A intenção era o acerto com o palácio do PT. Livrar a quadrilha do PT. Mas o Supremo foi maior. As reservas morais do Supremo. E a Folha de São Paulo jogou merda no ventilador na vida deste ministro. Pelo amor de Deus. Isso aí é agredir o Supremo Tribunal Federal. Rafael, não acredita nisso. Ele não tem culhão para isso, não. O negócio dele é beber em churrasco. Carol, dá o hits. Mestre, você já ouviu falar da família Campana? Meu avô, que já morreu, era muito seu fã. Já. Um abraço, um beijo na alma. Tá, vamos lá, mais umas aí pra mim chamar um intervalo. Lousada, mestre, fale meu nome. Fale sobre os direitos humanos. Que essa merda já fez de bom para o povo de bem. Não fez nada, Lousada. Vai fazer o quê, porra? Nada. Alibabá e os 40 ladrões. Boa tarde, pessoal. Estão tentando pegar os 40 ladrões humanos. Alão, mas solta o lugar do Alibabá. Tá ficando foda chegar nas eleições e votar alguém depois dessa palhaçada que tá rolando na política do país. Abraços a todos aí do Cadeia. Manda um abraço para Taubaté e para o Vale do Paraíba, São Paulo. Quando você parodia as músicas, é show. Canta uma aí. Alibabá. Vamos, eu vou criar uma música do Alibabá. Eu recebi uma aqui agora, ó. Então canta. Olha, é aquela do Silvio Santos, é lá, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Ó, vou cantar igual o Silvio Santos. Doutor, eu não me engano, é o PT que está roubando. Doutor, eu não me engano, é o PT que está roubando. Eu já não sabia, oi, mais do que fazer, já que o PT queria me foder. Ah, doutor, eu não me engano, era o PT que a gente não vai, nunca mais votamos. Muito bom. Quem mandou? Não tem o nome. Não tem o nome. Boa, Minicil. Andrei, valeu, mestre. Sempre que posso, o seu programa ao vivo, estaremos sempre juntos, força, mestre. E se o pai do garoto que foi morto pelo promotor matasse ele? Será que ele ia, não, não tem, ele iria para a cadeia. Dedé, como é que está a situação do voto na comissão de ética do caso do Renan? Eu acho que vai dar cagada, o Renan vai ser caçado. Ou a menos que ele tenha o rabo preso com todos os senadores da república, tem o rabo preso com ele. Bom, a última parte da Folha de São Paulo. Ali. Logo após desligar, ao voltar para o salão principal do restaurante, o ministro do Supremo, Lewandowski, está na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. Olha a merda que está explodindo hoje em Brasília. Se deteve para cumprimentar um dos proprietários, o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai. Figura muito conhecida em Brasília e amigo de vários advogados e políticos, entre eles o próprio Dirceu, citado na conversa. Lewandowski ficou pouco mais de uma hora no restaurante, lá no Piantela. É um misto de loja de vinhos, restaurante e bar localizado na quadra 403 Sul do Plano Piloto. Pertence ao mesmo grupo de proprietários do Piantela, o mais tradicional restaurante da capital federal, ponto de encontro de políticos. Só depois da conversa com o Marcelo, é que o ministro Lewandowski sentou-se e fez os pedidos. Uma garrafa de vinho argentino, Santa Júlia, R$ 49,00, segundo o cardápio. Uma porção mista de queijos e outra de presunto, cada uma ao preço de R$ 35,00. No telão localizado às costas do ministro, eram exibidos DVDs musicais, um show do grupo Simple Rats e uma apresentação da cantora Ana Carolina. Aline, só me responde um negócio. Isso aí saiu na Folha de São Paulo de hoje. Porque se saiu de hoje, a ministra Ellen Grace, deve estar louca. Os ministros devem estar totalmente loucos. Porque se dê uma impressão nessa matéria... Aline, por favor, me manda uma mensagem aí. Como é que é o nome daquele ministro que você gosta, o Moreno, o Negrão lá, o Moreno? Negrão, com todo o respeito, porque eu também sou negrão. Como é que é o Fernando de Souza? Não, não, não. Como é que é o nome dele? Eu falei agora há pouco, ele já já eu falo. Entendeu? Ele que foi o relator do processo. Justamente. Entendeu? O que tem ele? Pois é, se isso for realmente verdade, imagina, o homem deve estar tudo da cara, né? Não, com todo o Supremo. Como é que fica a situação dos outros ministros? Aline, eu quero saber se saiu na Folha de São Paulo de hoje. Porque dá-se a impressão que estava todo mundo acertado com a quadrilha do PT e todo mundo acertado com o presidente Lula. Pede pra ela passar já no Orkut e o Diabo já vem. Não, passa já no Orkut. Aqui, Aline. Até na última página pra gente. Olha aí na última página, pra mim, vence e saiu. Porque vai dar cagada isso aí, mijo. É... Mestre, já ouviu falar já. É... Bruninho. Onde o senhor com a educação desse país. É... Ontem, em plena aula, a professora me fala, Escrevido. É Escrevido. Puta que eu pariu. Ah, o que ela fala? Entrei no site da Folha Online aqui, ó. Hã... Disseu diz que o julgamento do Mensalão está sob suspeita. É o do Mensalão, José Disseu, afirma estar perplexo com a notícia publicada hoje na Folha de que ministro do STF acusou a imprensa de acuar o Supremo no julgamento. Tá, tá. Hã... Supremo votou com faca no pescoço, diz Lewandowski... Tá, tá, tá. Então saiu hoje. Saiu. Então vai dar cagada aí, Brasília. Mas isso não muda o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Já foi tirado e acabou. O seu Sérgio Irceu pode mijar pela boca, cagar pela boca, agora acabou. Cadrilheiro, cadido. Agora, puta que eu pariu. O povo trabalha que nem um filho da puta. Assaltaram os correios. Assaltaram a saúde. Roubaram ambulâncias. Barbarizaram a bandeira do meu país. Relaxaram. O maior escândalo. O presidente Collor é pé de chinelo perante esta quadrilha que assaltou a nação brasileira no governo Lula. Ah, qual é? E depois dizer que é imprensa. Eu não vi ninguém da imprensa com a faca no pescoço e ninguém... Não vi. Você viu? Não. Não vi absolutamente ninguém, Orgat. Agora, vou te dizer uma coisa. Não é estranho se a turma do Zé Dirceu ou o próprio Zé Dirceu tenha pedido e tenha pagado para que o resultado fosse diferente. Isso aí não é estranho. Em todos os âmbitos acontece isso aí. Eu só quero dizer que o Supremo Tribunal... Agora, se alguém aceitou, não merece o cargo que ocorre. Quem deu o salto social de dignidade, de exemplo, de democracia, de bandeira do Brasil, do hino nacional, da Constituição Brasileira, não foi apenas um negro, santo, culto. O ministro Joaquim Barbosa foi todo o Supremo Tribunal. Agora, eu não esperava que o ministro fizesse isso que ele fez e ele estava sendo seguido por um repórter da Folha de São Paulo. Quer dizer, a Folha de São Paulo... Agora, eu não vi ninguém da imprensa brasileira com a faca no pescoço e tal. Agora, se não fosse julgado, o Brasil ia cair. Ah, cai. E tá pra cair. Eu sinto alguma coisa feia no ar. O que que é? Ó, aqui ó, tem um trecho aqui da entrevista que ele deu. Eu já li tudo, hein? Eu já leu tudo. No mínimo, o julgamento está sobre... suspeita. Como acusado, preciso medir as palavras, mas estou perplexo. Perplexo. É. Estupefato e quase em pânico. Isso é impensável a qualquer país, diz o ex-ministro. Ah, agora ele tem o direito de espernear. Agora ele tem o direito de espernear. E fala bem, meu amigo. Foi provado. O Roberto Jefferson derrubou ele. Mandou ele calar a boca. Mandou ele pedir demissão. Dizem que ele era o grande chefe da maior quadrilha que assaltou a nação brasileira. E falou na última entrevista à CBN que é bom o Brasil abrir o olho porque o homem continua metendo a mão no jarro. E ele disse na CBN, o deputado Roberto Jefferson, que foi cassado, que o cedio seu continua mandando em Brasília e que a quadrilha continua roubando a nação brasileira. Não tenha dúvida. Lá na CBN. E a melhor parte chegou, ó. Disseu disse que teme pelo seu futuro e que teme a influência da imprensa sobre as decisões do judiciário. Estamos, ó, segundo ele aqui, estamos caminhando para a ditadura da mídia no país. Isso é meu filho. E vamos mandar nesse país, porque aonde houver corrupção, seu Zé Dirceu, tu vai levar pau. Cacete! Pula no meu peito, caralho! Roda os comerciais aí. Se você quiser ficar comigo, fica, não quiser. Se esconda. Vai com o Zé Dirceu. Vai com o Zé Dirceu. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura. Com Luiz Carlos Alborquete. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Autolins. Financiamento próprio. Fica na saída para Paranaguá. Aqui no Paraná. Grave este nome. Autolins. AR Rolamentos. Importação e exportação imitada. Atendemos os setores da indústria pesada. Impressão, ferramentaria, transportes, sistemas agrícolas, ferroviários, automotivos e aeronáuticos. Os melhores preços, prazos e rapidez da entrega. Comercializamos produtos de marcas de renome internacional. Ligue já. Zero prestadora onze dois um oito dois zero um zero zero. Ou acesse arrolamentos.com.br. Conte com a AR Rolamentos. A parceria que aumenta sua eficiência. Sabe que bairros a linha verde vai interligar em Curitiba? O Pinheirinho ou a Capão da Embuia? O Alto da Quinze ou o Portão? O Bacaxiri ou o Chaxim? O Babirutuba ou a Fazendinha? A Vila Falinha ou a Fazendinha? Curitiba vai ficar mais unida com a linha verde. A maior obra de transformação urbana dos últimos vinte anos. Com ela, a BR vai virar uma avenida e integrar a cidade inteira. De norte a sul. Prefeitura de Curitiba. Juntos construímos uma cidade melhor pra você. Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco, pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos. Entre para o maior clube de telefonia do Brasil. Acesse www.foneclube.com.br e economize. Você está ouvindo o programa Cadega com Luiz Carlos Alborghetti. Arco Belo. Há quinze anos fabricando alimentos de qualidade. Pioneira no Brasil em tomates secos e conservas. Produtos disponíveis em diversas opções de embalagens. Alimentos em conserva industrializados com a mais alta tecnologia. Arco Belo. O melhor tomate seco do Brasil. Torne-se representante ou revenda os produtos da Arco Belo em sua cidade. Ligue agora. Zero prestadora onze três oito quatro meia oito meia quatro um. Ou acesse arcobelo com dois L's ponto com ponto BR. Arco Belo Alimentos. O original sabor italiano. Cadeia sem censura. Oferecimento. Autolins Veículos. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Arco Belo. O original sabor italiano. E a R bolamentos. A parceria que aumenta a sua eficiência. Estamos apresentando Cadeia sem censura. Eu estou recebendo aqui do Alexandre. Essa é fantástica. Você está no Cadeia Web Rádio. A maior audiência da internet brasileira. Em web jornalismo. Cadeia sem censura. Maior iogurte. Não tem pra ninguém no mundo hoje. E os mensageiros aqui também não tem pra ninguém. Uma atitude positiva tomou o Partido da Trulha. O Partido dos Trabalhadores. O Comitê Nacional do Partido dos Trabalhadores anunciou hoje que estuda mudar o símbolo do partido. A estrela atual será substituída por uma camisinha. O porta-voz do partido explicou que a camisinha reflete melhor a posição do atual partido. Ela aceita a inflação. Ela para a produção. Destrói as próximas gerações. Protege os membros do governo enquanto eles te fodem. Seria legal, viu, Alexandre? Oxande. Oxande. Seria legal. Botar a bandeira do PT, tirar as estrelinhas. E botar uma camisinha. E botar uma camisinha vai escorrer no esperma. Né? Você viu o escândalo que vai explodir hoje em Brasília? O Rio levantou a poeira pela revinaria. Já falei. Serjão, já falei. A polícia do Rio e tal, tá ok. O Lafom, né? Na quem? Não, não sei. O Guilherme tá aí na linha, não? Tá. Então coloque no ar. Boa tarde, seu Guilherme Standenberg. Alô, seu Guilherme. Pois não, meu camarada. Pode falar. Então fala logo, porra. O que que tem de importante nessa merda desse país? Puta que eu pari. Ontem eu não entrei no ar porque eu estava acompanhando o trabalho da Polícia Civil, do POP, de demais policiais militares de Londrina, do Ministério Público, né? Você já falou ontem no programa aí, acerca aí da prisão dos empresários aqui em Londrina. Eles que eram aí, que são acusados, na verdade, de enxergar aí uma grande quadrilha e imprimir, na verdade, né? O cartel dos combustíveis aqui em Londrina. Graças a Deus, muita gente bacana, né? Da elite dominante acabou sendo surpreendida de cuecas quando dormia nos seus apartamentos de luz. E a Polícia Civil encaminhou todo mundo dentro de um grande ônibus da Polícia Civil direto para a capital do estado do Paraná, Borghetti. Vai falando, vai falando que isso aí não vai acabar, né? Não vai acabar, esse cartel não vai acabar, nada nesse país. Você não viu aí o ministro Lewandowski sendo seguido pelo repórter da Folha de São Paulo? Pois é. Dizendo que ele votou 12 vezes, quer dizer, ele afrontou o próprio Supremo, você como jornalista, você entendeu o que eu disse aqui na notícia? Perfeitamente. Ele sujou, ele tentou agredir o Supremo, ele deixou assim uma mancha dentro do Supremo. Eu não vi nenhum jornalista lá com a faca no pescoço de ninguém. Exatamente, Borghetti. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte da nação brasileira. É formada por homens e mulheres de responsabilidade que merecem abraçar a bandeira do meu país. Agora não posso conceber essa matéria da Folha de São Paulo. Isso aí me está receu, viu, Borghetti? Perfeitamente. Eu só gostaria de ressaltar aqui a minha alegria, porque eu como londrinense, como morador no norte do Paraná, eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem aqui na cidade, porque, para quem não sabe, né, esses empresários que foram presos aqui em Londrina, eles estabelecem, eles se reúnem, para quem não sabe como é que funciona o esquema, eles se reúnem, eles obrigam todos os postos de combustíveis da cidade de Londrina e da região a fazer um preço, né, a cobrar determinado preço pelo combustível, sem que ninguém possa fazer o seu determinado preço. E se isso não acontecer, eles coagem, eles ameaçam, eles dão tiro e outras práticas criminosas. E ontem foi, acho que a melhor coisa que aconteceu aqui em Londrina. Eu fiquei sabendo aí, acompanhei a operação desde cedo, conversei com vários porteiros de prédios que me confidenciaram que a polícia arrebentou porta, pegou nego de cueca dormindo, meteu o pé na porta, levou computador, levou arma, levou silenciador, e isso foi ontem aqui em Londrina o que causou repercussão aí no país todo. Parabéns à Polícia Civil, ao Ministério Público, ao secretário de Segurança, Luiz Fernando Delares, ali também, e que esses 14 aí não venham mais a imprimir, né, esse cartel aqui que estava sendo feito em Londrina. Deixa eu passar duas informações, Alborguete. A grande pergunta, Guilherme, é aquela, a grande pergunta é aquela de sempre. Excelente trabalho da polícia. Parabéns ao secretário de Lázaro. Perfeito. Fica-o na cadeia? É, eu vou falar... Aí, 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 aí tem um denório. Pra isso existe advogado. Quem tem 100 mil reais e um bom advogado, por exemplo, se um desse... Você vai me dizer que o Viana já não foi contratado por um desses aí? Meu amigo, eu estava ontem em frente à décima subdivisão policial, onde estava parado o ônibus da Polícia Civil, e já tinha um monte de advogado pelo lado de fora, conversando com os clientes deles, que são os donos dos pontos, agilizando como é que eles iam fazer, iam pra Curitiba e tudo mais. Eu posso te afirmar, não vai ficar ninguém preso. E pra quem tem 100 mil reais no bolso e um bom advogado, não vai pra cadeia porra nenhuma. Você pode matar um cara na frente de um delegado que você não fica preso, meu camarada. Aí é aquela pergunta, né? Então pra que polícia, né, Guilherme? Pra quê? Pra que polícia, né? Pois é. Acho que é um gasto desnecessário. Agora, você acha que vai acabar o cartel da gasolina aqui no Paranã, em São Paulã, em Rio de Janeiro, em Baianhã, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Ribeirão Preto, em Pernambucã, Pernambucã, Baian, Sergipã, Mato Grosso, vai acabar, vai acabar a adulteração de combustível? Não, não vai. Não, não vai. Vai acabar o cartel? Não, não vai. Vai acabar a quadrilha do roubo do governo atual? Não vai, não vai, não vai, não vai, porque aqui nesse país o que impera é a impunidade. Não vai acabar nunca. A polícia foi, prendeu, virou aquele rebuliço, veio o caminhão, veio o ônibus, veio tudo, e vai todo mundo preso, daqui a pouco tá todo mundo solto aqui, sonegando imposto, andando de BMW, e fazendo aqui o cartel em Londrina, e praticando tráfico de drogas, entre outras coisas, né? O crime não vai acabar. Agora, presta atenção nessa informação aqui, ô, Borghetti. Não sei se você leu isso aqui, se você soube essa informação, o Amaurinho... É, coisa aqui, tá, acontece todo dia, né? O Amaurinho Rocha do Nascimento, professor de 47 anos, teve o lado direito do corpo e os dedos das mãos atingidos por facadas de um aluno aí, praticadas por um aluno em Francisco Beltrão. Vou contar a história. O agressor tem 16 anos e frequenta a 6ª série do Colégio Estadual Cristo Rei em Francisco Beltrão, aqui no Paraná. O crime aconteceu dentro da secretaria do colégio, onde o professor também é diretor. Ele, vai, ele esfaqueou? Ô, Borghetti, o adolescente de 16 anos meteu a faca do professor de 47 anos numa escola em Francisco Beltrão. Eu quero me diga uma coisa, o que que tá acontecendo no Brasil e no mundo, hein? Intunidade, meu amigo. Mas lá nos Estados Unidos os caras entram e matam todo mundo, depois dá um tiro na cabeça. Mas a gente sabe que vai ter... Todo mundo inteiro. Exatamente, mas aqui acontece porque o cara faz e não acontece nada com ele. Você não viu os meninos que mataram a Ana Cláudia, eles vão ficar onde mesmo? Deixa eu ver aqui o nome da instituição. Eles vão pra uma unidade sócio-educativa. Que nome bonito. Quanta puta que eu parei. Vão tomar iogurte lá e comer pão com presunto e queijo. E jogar bola. E o professor? Tá bom. O professor, né, ele foi aí... O motivo, segundo o Núcleo Regional de Educação, seria a cobrança do professor pra que o aluno não desistisse do ano letivo. O professor foi levado para o hospital e acabou recebendo alta em casa, se recuperando dos ferimentos. Ele que há 30 dias disse que o aluno não comparecia às aulas e tinha apenas telefonado pra ele pra saber da ausência do aluno. A agressão ao morguete, o esfaqueamento praticado pelo aluno, quase, senhores, foi assistida pela mãe do aluno, a loiracide Fátima Santos de Rocha Barbosa. 41 anos, ou seja, ela tava na escola, cruzou os braços e deixou o filho dela, ela assistiu de camarote o filho dela esfaquear o professor e acabou detida pela polícia também, né. É brincadeira, rapaz. É aluno, já não é o primeiro caso, já não é o segundo. Aluno dentro de escola, agredindo professor, dando facada em professor, dando cadeirada na cabeça de professor. E olha aqui, um outro, um outro caso. Um outro vagabundo, um marginal de 17 anos, apelidado ao morguete de Homem-Aranha. Ele foi apreendido segunda-feira em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele invadiu seis apartamentos no segundo e no terceiro andar dos prédios da cidade. Ele estava foragido há um mês e agia da mesma maneira, ou seja, ele escalava os muros e paredes, entrava pelas sacadas, surpreendia os moradores à noite ou durante a madrugada com uma faca ou revólver ou uma pistola de brinquedo. Ele roubava dinheiro, os celulares, os joias, pra comprar drogas, escalando o muro, apelidado de Homem-Aranha, outro vagabundo de 17 anos. Ou seja, para o centro dos direitos humanos, que protegem os menores, né? Vocês estão vendo aí, seus filhas das putas, o que que os seus menores estão fazendo no Brasil? Matando estudantes, estupando estudantes, queimando estudantes, escalando o muro, esfaquinhando o professor. Como você fala, Borghé, pega esses caras, leva pra casa, põe pra dormir no meio, no cedo da sua mulher. No outro dia você reveza, põe pra dormir com a tua filha. campada de hipócrita. Ok, Guilherme. É isso, amor. Tem mais alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu não quero falar mais nada hoje. Então tá bom, um beijo na sua alma, tá ok? Um beijo na alma, um abraço até. Peraí, peraí. Pois não. Antes, ele não tava presente aí, ouvindo, né? Então olha só, tá muito nervoso hoje, Guilherme. Hoje você tá uma... Puta cabrona. Puta cabrona, né? Puta cabrona. Ok, um beijo na sua alma. Então, vem cá, vamos ver aqui a... No Rio, eu quero saber se a minha rádio tá fora do ar aí no Rio de Janeiro. Porque eu não tô recebendo mensagens do Rio, não, viu, Rodrigo? Tá tudo normal aí. Mas alguém pode me mandar aí uma mensagem aí no iogurte agora. Tal, Lapa, todo, quem tiver no Rio de Janeiro. Promotor Tales, eu já comentei, tá? Vamos a... Não te abandonaremos. Mande um abraço para Jundiaí, São Paulo. Almorguete, você é foda. Hoje, Almorguete, o dinheiro de comprar ambulância vão pra mão dos sanguessugas, filhos da puta. Foi o capeta que veio buscar em filhos da puta, no túnel. Ok, um beijo na alma pro Rocha. Boa tarde, Almorguete. Comentei sobre a justiça ter liberado um dos marginais do Tim Lopes. Já comentei, o Elisandro, já comentei. Mande um abraço pro Valtier da Praia Grande, São Paulo. Almorguete, na minha opinião, esse advogado que está defendendo o assassino da Ana Cláudia, também é um corno safado. É... Tá, tá, tá. Um beijo na sua alma, Rafa. Um direito que assiste aí. Um direito que assiste. O Brasil é foda. Tem mensalão, cai avião. No Brasil é corrupção o ano inteiro. E quem foi pra cadeia foi o dono do puteiro. Marquinhos de Arara, São Paulo. Vamos lá. É muito bacana essa do Marquinhos, viu? Tem de tudo, mas quem vai pra cadeia é dona de puteiro. Dá, Zé Dirceu, meteu o pau. Achou que devia tirar a estrela vermelha e colocar uma pica vermelha gozada que representa melhor o partido. Partido da transa. Vai lá, é o Cubas, ok? Desaminar, um abraço. Anderson de Caxambi, Rio de Janeiro. Tá ligado. Tão dizendo que tá tudo normal. Tá tudo normal. Quem tá falando aí? O Luiz tá por aqui. O Luiz. Muita gente aqui. É, muita gente, mas tem que ter nome, burro. Idiota. Ninguém nunca se rolou, se foi na cadeia, muito mais. Um abraço do Carlos, o Rio de Janeiro. É, Messi, se porventura o pai do Garatoque foi assassinado. Perde a cabeça e bateu. Tudo bem, vamos lá, um beijo. Vamos lá, bem rapidinho. É, o governo Lula é igual a camisinha. Tudo bem, já falei. É, vamos lá. Eu fico puto com isso. Lousada, contagem. É, o que ele quer falar? Ele tem mais coisa aqui. Dal Morgan, no iogurte de um dos assassinos. O filho da puta tirou uma foto com a arma dos gêneros. Minha segurança eu mesmo faço. Já falei, viu, Lousada? Isso aí não muda nada, não. Ah, eu tô com o saco cheio também. Sou fortemente indignado com o assassinato dessa menina. Cadeia pra esses caras é pouco. Beijo na alma. Lucas Marquezine, São Paulo. É, esses pivetes. Júnior, Campo Limpo. Júnior, um beijo na sua alma. É, Fernanda, o homem que não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. Um abraço. O homem que não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. É mesmo, viu, Fernanda? É que é. É o que é o negócio? O homem que não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. O homem que não crepa em casa. Vamos definir o que a dona Fernanda quer dizer. Dona Fernanda, o senhor quer dizer o seguinte. O homem que não faz um boquedinho, né, um coletezinho, entendeu? Não dá uma assistência, não deixa a mina pelada, a sua mulher, a mulher que você ama, beija ela do dedão do pé até em cima. É uma assistência completa, uma geral, entendeu? Uma sabatina de primeiro grau, entendeu? É um vestibular, tá? Então, se você não dá assistência, você abre a concorrência. E perde a preferência. Ah, não, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara que é casado... Agora, eu vou te contar, eu, dona Fernanda, não nasci pra ser corno nem filha da puta. Se um dia a minha mulher me trair, eu dou um tiro na cara dela. Pode ter certeza. E dou um tiro na minha cabeça. O cara que é casado, agora ele tem que dar um tapa na prexega pelo menos três vezes na semana. Aí não aguento, não. Duas ainda não. Bom, manda um abraço pra toda a galera de história que une da UEM, que tá parada no Cadeia Sem Censura. Manda um abraço pra galera de história da UEM, UEM. Paulo Pop, um beijo na alma. Mestre, tô filho da puta minha cara. Roubaram o Palmeiras em São Paulo. Aqui a bandeirinha, anulou o gol do Verdão. Tá, tá dado o recado. Se não é nada, pior foi o que fizeram com o Atlético Paranaense, filho. É, saudações do amigo Rodrigo Sérgio Campeiros. Manda um abração à minha amiga Priscila. Primeira vez que ela escuta o programa e está sintonizado a todos lá na Academia Movimento e Forma. Um beijo para a Priscila, para o Rodrigo César e para a Academia Movimento e Forma. Um beijo na alma de todos vocês, que fodam os produtores... Ah, não, ouve. Não, manda um abraço pro povo do Mato Grosso e manda uma trulha para os políticos que fodem os produtores rurais. Guto, muito bem. É, Guto, um beijo na sua alma. Nossa Senhora, tem mais de 5 mil pessoas querendo falar comigo. E o Dalbor manda um beijo pro Rio do Sul. Vai, correndo, vai. É, Marcelo Polinto. Manda um abraço pro Gino de Zacarias, da Zacarias Peneus. Tio Padinho. Alô, tio Padinho. Tá tudo friquidinho aí, filho? Lisboa e Berlim ligados em você. Ziber está no Banco BMG. Alô, Ziber. Alô, Banco de Minas Gerais, hein? BMG. Manda um abraço. Você tirou, porra. Não, eu acho que é rápido. Para o Morfio, Candy, Coxo, Petty, Duque. Vocês estão ligados em você. Lisboa e Berlim também. Agilidade, vamos lá. Agilidade. Ah! Grande abraço. Grande abraço. Fica até as 17 horas. Abraço, Cine. São Chico, Santa Catarina. Ligada no Dalborga. Né, se você não falou mais do PCC. PCC. O PCC. O cara sumiu, né? O PCC. Vou falar o que desta merda que mija pela boca, caga pela boca. Quero que esse PCC vá pra puta que eu pariu. Vá pra puta que eu pariu. PCC bom é PCC morto. Quem não gostou, leva pra casa. Fica peladinho, dá a bundinha pra ele. Mano, não tem nem o que falar do PCC, não é? Põe a tua mulher. Os caras tão borrados. Convida o Pablito pra dormir também, pra dar bunda pra ele. Mas ele vai gostar. Entendeu? Entendeu? Ah! Quero saber de PCC. Os caras sumiram, tão borrados. Estão cagados. Estão com medo da polícia. É... Fica maltratando os caras, o MSN, que você vai se foder depois. Fica chorando pra conseguir. Ah, cagaca. Ah, puta que eu pariu, vagabundo. Ah, cagaca. Tenho que fazer na vida. Tenho que fazer na vida, vai lá. Não gosta, não é isso. Acha a boca, você não fala nada aqui, não. Manda um abraço pra minha galera, meu mestre. Lucas Lima, um beijo na alma. Não falei nada do mensageiro aqui. Ó, mano, eu gostaria de presentear com uma camisa de força e um tratamento de choque no melhor hospício de partida. Por favor, mantenha contato. Eu vou aí. Vou aí pra comer a tua bundinha. Vamos lá comer o quê? A tua bundinha. Esse cara disse que ia vir aqui no Largo da Horta. Tá maluco, rapá. Ah, não tem culhão. Que gay. Manda um beijo pro bordo. Queria tanto que ele viesse. Que tá te ouvindo. Um beijo, bordo. Quer pegar ele de jeito. É, mestre, te mandei um e-mail. Dê uma olhada. Não precisa nem ler no ar o nome do e-mail. É desabapo. Lula não viu nada. Amaciou pro Zé Berceu. E deu no rabo da moçada. Ixi, meu Deus do céu. Manda um abraço pros quibaneis do Haiti, do Brasil. Berthioga. Berthioga e o Haiti do Brasil, né? Receita. Estive esquentando até carga roubada. O que que é? Tô me olhando agora? Abaixa aí. Dalborga. Fala do cartel dos postos de Londrina. Já falei. Onde nós falamos? O Guilherme, nosso repórter do povo, tem a cara limpa, também já falou. Já falamos, Cleverson Neves, tá? É... O pessoal mandou uma pergunta aí. Se você tem algum parentesco com o Juca Chaves? Olha, eu não tenho, mas me orgulharia de tê-lo, porque eu sou fã desse cara. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Tá? Eu amo esse cara. Agora, eu lembro. Não, cacetete não, Abaigate. Não, 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 não. Mas eu não fiz. Quanto não correu enquanto dava tempo, agora bateu. Porrada! 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 Ele gostou, ele gostou. Viu, Abaigate? Só não bata, só não ligando. Agora eu, sinceramente. O Ricardo já sabe, já, ó. Tá ligado, já. É, eu vi aquela que guarda a dentadura no copo lá todo dia apanhando. Daí ganhou o cara. Ah, tá bom. É o cara da dentadura. A rádio, o seu, me informando. A rádio CBN está em rede nacional ao vivo. O relator Renato Casagrande está recomendando caçar o senhor Renan Calheiros. Com pernoz. Porra! Tá, dá pra pegar a CBN aí? Ah, dá. Dá pra pegar a CBN. A rádio CBN está em rede nacional ao vivo. Será que não dá pipeno se eu colocar algum trecho? Vamos perguntar pro diretor ali. Não, acho que não. Vamos ver. Não tem, ó... Ô, Davi. Eu queria saber o seguinte. Não, se dando a fonte. Pera lá, deixa eu perguntar pro Davi. Davi, me informa pelo telefone, porra. Liga pro telefone 3039-4836 agora. Fazendo um favor, senhor Davi. Me dá uma explicação aqui agora, por favor. Porque eles queriam fazer votação secreta. Tá sendo votação secreta ou votação aberta? Senhor Davi. Dá pro senhor retornar, por favor? Ou o senhor não tem dinheiro? Tá falido, tá quebrado. Geni. Tá. Ó, pera aí. Vamos ver aqui. O que que é? Ó. Caro Dal, é uma enorme satisfação ter um tempo reservado todos os... Climatempo.com.br. Climatempo.com.br. A melhor previsão. Não, não, não. Dá pra pegar o áudio aqui. Não, 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 não quero não. Caro Dal, é uma enorme satisfação ter um tempo reservado todos os dias para ouvir as verdades que vossa senhoria nos leva a todos os dias. Um grande abraço. Estou no inteiro, no interior de São Paulo, Arealva, Paulo Arealva, curtindo melhor o programa da web, aqui é Cadeia Web Radio, programa Cadeia Sem Censura. Muito obrigado. Ô, deixa eu ver o nome dele. Muito obrigado. Pô, o Geni passou informação errada aqui, ó. É, catu. Por quê? Porque eu coloquei aqui, não tem nada? Não tem nada. Não tem nada? Ô, 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 Davi, dá pra você ligar no telefone aí? Liga aí, eu vou apresentar a vida. É, ô, cara. Dá pra você fazer um favor? Não tem um centavo pra ligar no telefone. Alborguete, meu nome é Claudio Encheira, sou de São Paulo, aqui no Brasil. Aí no Brasil, mando um alô para os brasileiros da Flórida, Estados Unidos. Eu divulgo o seu programa que nos atualiza via internet sobre o que ocorre no Brasil. Grande abraço. Claudio, Flórida, um beijo na sua alma. Ô, boa tarde. Você é o único que tem culhão pra falar a verdadeira realidade brasileira. Morelo Casella. Como é a história desse taradão que foi pra cadeia? Vamos falar aqui do taradão, Alborguete. Mais um que vai aí servir de mulherzinha dos presos nesses próximos dias. A Devanil Tavares Nogueira, de 42 anos de idade, conhecido como Nicão, foi finalmente preso ao Morguete. Ele é suspeito de assassinar a Sônia Regina da Silva, de 48 anos, no último dia 11 deste mês, na região do bairro de Tranqueira, Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ontem, o Nicão foi reconhecido por uma mulher que garantiu ter sido estuprada, violentada por ele. Desde que foi identificado como possível criminoso, Nicão era procurado no município. No final da tarde da última segunda-feira, os investigadores da Polícia Civil de Almirante Tamandaré o prenderam na casa de uma mulher, no bairro Monte Santo. Ele é acusado de ter dado carona para a Sônia na madrugada do dia 11 de agosto e matá-la. Ainda não foi possível saber a causa da morte, uma vez que o corpo da vítima estava em adiantado estado de decomposição. A outra suposta vítima de Nicão é uma mulher de 28 anos de idade. Ela conheceu o criminoso em um bar no dia 7 de julho, em Almirante Tamandaré, e também pegou carona na moto dele, junto com uma outra amiga. Depois que a amiga foi deixada em casa, a vítima foi levada para o Matagal, onde foi estuprada e agredida por Nicão. Nicão quebrou o nariz da mulher, em seguida a mulher foi levada para a casa dele, onde também morava um travesti. Ele foi levar o dinheiro, ou melhor, o travesti, para algum lugar e conseguiu fugir. Por uma janela. Ela disse que ficou escondida no mato até amanhecer. Depois ela foi pedir ajuda na casa de uma amiga, contou a mulher. A mulher não teve coragem de denunciar o criminoso antes, porque teria ameaçado, ele teria ameaçado de matar toda a família. Sinto alívio ao vê-lo atrás das grades, disse ela. Todo mundo na região morria de medo. Ele matou uma e estuprou uma outra mulher, que agora se apareceu para denunciar. Qual o nome desse problema? É o Adevanil Tavares Nogueira, conhecido como Nicão. Muito bem, quem é que... é o Dedé que me mandou no iogurte. Dedé, eu queria saber se a votação está sendo aberta ou fechada. Se for fechada... Agora, eu vou pegar do portal G1, algumas informações, estão pedindo a cassação do senador Renan Calheiros. Vamos ver. Ainda que esse seja seu amigo, para sonhar problemas de ordem pessoal, em que estão envolvidos pagamentos sem dinheiro, sem comprovação cabal do caminho, do recurso, não obstante a ninguém seja correto, ou por relação de amizade, com quem quer que seja, é fato que o homem público deve ter o cuidado de distinguir em sua vida pública, o que é aceitável do ponto de vista de agir ético, o que é aceitável do ponto de vista de agir ético. Ter amigos em alguma atividade que possa gerar conflito de interesse em relação ao cargo que ocupa, de per si, não é reprovável. É reprovável, entretanto, aquele que exerce função pública permitir que esta relação de amizade... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero perguntar para o... Se alguém pode me informar, porra, desse país, se a votação aí no Senado, na comissão de ética, estão pedindo a cassação do senador Renan Calheiros. Se for voto secreto, o Renan ganha. Se for voto aberto, o Renan perde. E se ele perder, não venham dizer que a imprensa colocou a faca no pescoço de alguém. Não venham me dizer isso. Tá? Chega. É... Alguém pode me informar aí? Por favor, você está toda hora. Presta atenção lá. Ver se alguém pode me informar. Põe no iogurte aí. É... Põe no iogurte aqui pra mim. Depois eu atendo. Tem mais? Vai. É... Na... Então, Curitiba, Andrei, Danilo, foi a um... Esse é o último? Esse é o último. Já comeram a bunda do Nicão, mete o dedão, dá, 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 Nigão, é rolão, e viram... Messi, eu não tenho certeza sobre a votação, o Dedé. Ok, Dedé, porque eu queria saber se está sendo aberto ou fechado, né? Isso que eu queria saber. O portal G1 poderia dar uma informação, outros portais poderiam dar uma informação. É? Então, porque se a votação for aberta, Dedé, entenda, eu como jornalista estou dizendo isso, se for aberta, o Renan pode ganhar. Não, não, o Renan perde. Se for o voto secreto, o Renan ganha a parada. Agora, se ele for indicar, aí vamos ver como é que vai ser a votação no Senado. Lá é secreta. Agora, para ter, eu acharia que a votação teria que ser aberta. Porque se ele for caçado, aí vão dizer que a imprensa brasileira colocou a faca no pescoço dos senadores brasileiros. Eu não tenho nada contra a vida do Renan Calheiros, não tenho nada contra a vida de ninguém. Cada cabeça uma certeza, né? Não tem negócio de ser o inferno. Quem caga aqui tem que limpar a bunda. E dá descarga. E eu duvido se tem alguém no mundo, ninguém, do poderoso, do político, toda pessoa que termina de me cagar olha para trás e olha o troço na patente. Duvido quem não olha a merda na patente antes da descarga. É verdade. Todo mundo. E limpa a bunda. E vai para trás. Só para frente, se não é merda, vai para o saco. Assim como o cara passa o papel higiênico no rabo, ele olha para o papel higiênico. Olha, olha. Ele olha. Isso aí não tem. Olha, você olha. Qualquer um olha. Entendeu? Qualquer um olha. Não tem. Entendeu? Agora, não venha me dizer que se o Renan for caçado é porque colocaram a faca no pescoço do senador. Olha que a imprensa fez a... Hã? Almeida Lima levantou-se da mesa e gritou Gerecate retrucou Calma boneca por causa do clima tenso o presidente por causa do clima tenso o presidente do conselho de ética Leomar Quintanilha Quintanilha que é o homem do Renan Interrompeu? Está interrompida? Interrompeu de tarde antes do programa. Imagina mesmo. O cara levantou chamou de boneca? Boneca Calma boneca Quem é a boneca? Quem é a boneca? A boneca que é o Almeida Lima Segundo Ah, mas esse é o maior puxa saco do Renan Calheiros No mínimo ele levou algum No mínimo deve estar devendo até o olho do rato para o Renan Calheiros Eu nunca vi um homem defender tanto o Renan É, é a vida faz parte do jogo Não posso perder os telejornais hoje Tá Bom, vamos encerrando o programa então Vamos atualizar aqui na nossa aqui já 595 Quase 600 pessoas no iogurte com o Gustavo concorda totalmente Matheus Dedé, obrigado, viu? Eu mandei e-mail Ok Ok, Dedé Isso mesmo Tem que botar no cu desse cara DJ Fábio Messi, leia isso A bandeira do Brasil O azul são as águas Mas estão poluindo O verde são as matas Estão desmatando O amarelo é o ouro Todo em Brasília E o branco O branco É a esperança E a esperança E a esperança acabou Mestre Ouvir a sua voz Fortalece as nossas almas Fábio Correia Alves De Vitiga, São Paulo É... Esse negócio do mestre Em vez de ficar Falando bunda e lavadora Você não vai lá Se eu fosse senador Eu ia lá, cara Eu ia lá Eles iam me matar Eu iam me caçar Por falta de ética Do diabo que eu ganhei Meu nome é Eduardo Duque E o esquema Revolucionário Mundial Em ação Causa as leis É para isso mesmo Acabar com a ordem Para ajudar na ascensão De um homem forte De ditador Mestre Ok O... T Mestre Meu nome é Eduardo Duque É o esquema Revolucionário Mundial Em ação Remente Realmente Agora eu não Eu ainda Viu o T Deixa eu conversar Com ele Eu ainda acredito Que o Brasil Não está preparado Para uma ditadura Branca não Eu acho que Tem alguma coisa Escondida Vários focos Alguma coisa Está para Surgir no Brasil Viu o T Pode acreditar em mim Que Quintanilha Ainda não definiu Jane Voto aberto Obrigado Só você Meu nome é Vou dar você O Dedé Que Quintanilha Ainda não definiu Como os integrantes Do conselho Se a votação Era aberta Ou secreta Serrano e Casagrande Já deram início A leitura do texto Mas não vão De medida Tomar duas conclusões Do relatório O advogado Renan Eduardo Ferrão E o senador José Neri Autor da representação Contra o presidente do senado Terão direito a palavra Somente após a manifestação Dos dois Os relatores vão concluir A leitura do texto Com a indicação do voto Na qual vão defender A perda do mandado De Renan Por que eu decoro Obrigado Não bora Quero ser o seu repórter Aqui no Rio de Janeiro Gostaria de saber Informações De como trabalhar com você É só você ligar No telefone Porque eu não posso Te pagar nada Se você quer entrar Todo dia Se liga para 3039-4836 E passa tudo Que você tiver Aí no Rio Que nem o Guilherme Faz Entra É Outro Guilherme Aí de São Paulo Pode entrar e falar A vontade Ok Boa tarde E um beijo Na sua aula Estamos apresentando Cadeia Sem Censura De segunda À sexta Às três da tarde Programa Cadeia Sem Censura Com Luiz Carlos Alborguete A maior revenda De caminhonetes Do sul do Brasil Está no Paraná Autolins Financiamento próprio Fica na saída Para Paranaguá Aqui no Paraná Grave este nome Autolins AR Enrolamentos Importação e Exportação Limitada Atendemos os setores Da indústria pesada Impressão Ferramentaria Transportes Sistemas Agrícolas Ferroviários Automotivos E Aeronáuticos Os melhores preços Prazos E rapidez de entrega Comercializamos produtos De marcas de renautas